Então, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse videozinho vai ser super rapidinho, mas são comprinhos, tá? Variadas, mas não tem muita coisa, mas vamos lá. Esse daqui, gente, é um pacote que eu peguei da Shopee, não sei se vocês lembram, né, que eu falei no vídeo de vlog do shopping, né, gente? Que eu fui buscar lá, eu já tinha comprado esse daqui, gente, já tem um tempinho, foi em dezembro, mas agora que chegou. Foi dia 29 de dezembro que eu comprei e chegou agora, dia 10, né, chegou ontem. Demorou um bocado, tá, gente, mas, desculpa, eu estou satisfeita, eu já tinha aberto pra ver, lógico, né? O que eu comprei aqui, gente? Capinhas de celular dessas de bolinha, né, gente, chamada Universal, que elas protegem as quinas do celular, caso de queda, e você pode usar até por cima de outras capinhas, né? Pra mim, pra minha filha, enfim. Aí, cada uma tava R$3,99, tá? Eu comprei essa, essa vermelhinha, tá, assim, coisa abrindo, pra dar uma begoiada. Essa daqui, vermelhinha, essa rosinha, e essa preta. Ela é difícil, serve pra qualquer modelo de celular. Comprei essa película pro celular da minha filha, que a película dela tinha quebrado. Essa película, ela veio junto com uma capinha. Uma capinha simples, mas... O dela é a R$30, mas como o da R$20 serve, eu comprei do A20, tá? A R$20, a R$30 é igual. Aí, eu comprei essa película e capinha, gente, foi R$10,00 o kitzinho, tá? A ver com esse negocinho aqui, pra poder aplicar a película. E essa película aqui é aquela 3D. É interessante. Ó, interessante, legal. Agora, continuando, meus amores. Eu peguei um cabinho desse aqui, ó. Que é um cabo V8, pra carregar o meu J7. É um cabo de carga rápida. Tava R$4,99. Puxei bem barato. Que dá pra... Colocar em carregador, né? Colocou o carregador. Esse reloginho aqui, gente. Eu tava precisando de um reloginho. Eu comprei... R$6,00 de cada um. Fiquei estar no sapinho ainda, ó. Mas eu já acertei a hora, tá? Deles. É bem simplesinho, ó. Mas era assim mesmo que eu queria, tá? É um reloginho de LED, tá, meus amores? Ele marca a hora, a data e o ano. E eu já acertei. Aí tem um pretinho e tem um roxinho. R$6,00 de cada um. Achei bem barato. Depois, se vocês quiserem o link, eu deixo o link da loja aí, tá? Continuando, meus amores. Aqui no Amigão, ó. Eu comprei uma bola pra minha filha que eu vou deixar a foto passando aqui, tá? Porque ela já está agarrada com a bola. Então, não vai ter nem como eu filmar porque ela já agarrou a bola, tá? Vou deixar a foto aqui da bola. Quem viu o vídeo de... Shopping, né? O vídeo do shopping que nós fomos no shopping, né? Que nós fizemos o vlog lá. Vai ver a bola que eu tô falando. Mas ela está agarrada com a bola. Então, eu vou deixar a fotinha aqui. Ela escolheu essa mochila lá, ó. O meu amigão estava a R$50,00, R$49,90, né? Eu gostei bastante dessa mochila. Ela amou. Ela é bem grande, ó. E bem reforçadinha também. Tem bolsa aqui na lateral. Tem três bolsos, ó. Um desse, outro desse. E um maior. Aí tem essa alça aqui pra carregar aqui, né? Eu achei bem bonita essa mochila. Muito bonita mesmo. E tem uns coraçõezinhos que ela disse que era Minecraft. Então, se ela gostou, né? Se ela escolheu, está ótimo. Aí eu peguei essa tinta aqui, gente. Do tecido, da Acrylex. Eu tava procurando há muito tempo nessa cor preta. E não tava achando em lugar nenhum. Nem mesmo lá, que eu já tinha comprado lá. Essa tinta aqui, gente. É pra pintar uma bolsa que eu comprei. Na... No Brechó, né, meus amores? Comprei no Brechó. Ela tava descascando. A bolsa é linda. Mas ela tá descascando. Então, eu vou terminar de descascar ela e vou pintar. E vou fazer o vídeo pra ensinar a vocês como é que faz isso, tá, gente? Como recuperar a bolsa velha. Que a bolsa, na verdade, nem tá velha, gente. Ela tá novinha. Ela só tá descascada. E como ela é muito boa. O material dela. E ela é uma bolsa muito bonita. Vale a pena. E eu achei que pintar de preto fica melhor, né? Que combina com tudo. Aí, por último, meus amores. Não menos importante, é a que tá a notinha da amigão. Por último, não menos importante. Tem esses dois vidrinhos aqui. Que, na verdade, são de plástico, né? Porta perfume, né? Com spray. Tem essa tampinha aqui, ó. Bem legal. Tem 60ml de capacidade, ó. E é bem legal porque... Dá pra colocar na bolsa. Aqueles perfumes que a gente compra, que vem sem aplicador, né? Sem spray. A gente coloca aqui. Então, é legal. Legal pra caramba. Bem útil, né? Poderia até ter comprado mais. Porque foi R$1,50 cada um. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas variadas. Ó, são essas. E eu vou colocar a foto da... Da bola, né? Passando. Porque ela não me deixou filmar a bola. Porque ela já tá brincando já com a bola. E vou comprar mais material escolar depois, tá? Meus amores. Dessa vez, compramos só uma mochila. Já tínhamos comprado um estojo. Dois estojos. Até que ela tinha me pedido dois. Porque ela gastou de dois. Foi na dúvida. Então, eu comprei dois. E agora que eu vou comprar caderno lá. Essas negócios pra ela, né? Borracha, apontador, caneta. Enfim. Essas coisinhas que toda criança gosta. Que precisa aí, né? E vai chegar às aulas. Só que... Eu tô esperando um pouco chegar. Que a menina do amigão disse que ia chegar. A novidade. Então, as mochilas tinham... Chegou hoje. Então, tinha bastante mochila lá. E foi até bom escolher. Que ela disse que acaba rápido. Mais material. Ainda vai chegar mais. Então, eu vou aguardar. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, meus amores. E ela fez a caridade para a mamãezinha dela. De trazer a bola. Gente, eu achei linda. Ela parece uma bola pintada à mão. Foi R$4,99. Essas bolas que quicam, 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 quicam. E ela tem uma cor linda, gente. Olha só. Que cor linda. Cheia de cores florescentes, né? Eu adoro bolas, gente. Adoro. Minha criança brincando de bola. E essa foi linda. Ela não tem, assim, né? Muito grande e tal. Uma bola tamanho médiazinha, né? Mas pra criança se divertir, tá ótimo, né? Mais amores. Somente pra brincar dentro de casa, né? Espero que vocês tenham gostado. E ela trouxe, gente. Olha que amor. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.